Tá na mesa o programa diário, o Palmeiras é nossa paixão Almoço e informação, alegria na televisão Tá no filme sobre o verdão, discutimos com emoção Cada jogo uma explosão, na terra a energia e paixão Tá na mesa o programa diário, o Palmeiras é nossa paixão Almoço e informação, alegria na televisão Papo firme sobre o verdão, discutimos com emoção Cada jogo uma explosão, na terra a energia e paixão Tá na mesa o coração grita Verdão, levanta essa noite, agita Agita, na TV é pura adrenalina Palmeiras, nosso amor, nossa sina Alerta verde é só vibração Cada gol é o grito do chão Alegria que invade o povão Tomou sua vitória no campo O torcedor não perde uma Que bate no ar sem nenhuma bruma Histórias do passado e tudo e tudo agora O Palmeiras brilha, sempre melhora Tá na mesa o programa diário O Palmeiras é nossa paixão Almoço e informação, alegria na televisão Papo firme sobre o verdão, discutimos com emoção Cada jogo uma explosão, na terra a energia e paixão Tá na mesa o coração grita Verdão, levanta essa noite, agita Agita, na TV é pura adrenalina Palmeiras, nosso amor, nossa sina Palmeiras, nossa sina